Na última aula, a gente falou de basicamente trabalho, força, força gravitacional. Agora, eu vou falar... Quando a gente tiver outras forças, além da gratuidade do corpo, basicamente, eu vou fazer o mesmo problema da aula anterior. Na última aula, eu tinha um pico, j, i, eu tenho um objeto, massa m, que está a uma altura, a gente tomou uma função inicial dele. Aí, esses objetos, por exemplo, ele está sob a ação da força P, e caso exista alguma outra força, eu vou chamar, gente, F outra, eu botei para cima, Mas, necessariamente, eu vou chamar o sistema para baixo também, como qualquer outra força. E aí, tem que pensar que é uma força que eu vou botar um pouco menor do que a força P, da maneira que ele ainda tem uma força resultante para baixo, Então, você espera que esse cara vai descer, e vai vir aqui para uma outra posição Y2. Do jeito que esse problema está montado, qual que é a força resultante? Somatória das forças. Você vai ter a força P, mais essa outra força que eu estou chamando aí. Essa outra força pode ser o atrito. Ela estaria uma força para cima, poderia ser o atrito, poderia ser qualquer outra força. Ou alguém, sei lá, fosse um paraquedas, alguém puxando isso para baixo, faz uma menor que a grafina. Então, você pode olhar o que é um trabalho total integral da posição 1 até a posição 2. Aqui, eu vou só abreviar por 1 e 2, onde 1 e 2 era o início e o fim. Como se o resultante, o produto está lá, o deslocamento. O deslocamento é DXI mais DYJ. Ah, mas espera aí, ele não anda em DX, beleza. DX é 0. Mas, de forma geral, o deslocamento tem duas componentes. Na verdade, pode ter até a terceira, que é no espaço, porque é XYZ. Não estou mexendo com Z ainda, porque vamos aprender toda essa coisa em duas dimensões, e, em algum momento, a gente vai colocar a terceira dimensão na jogada. E aí, você faz, olha, a força pela, nesse sistema de coordenadas, ela é menos... NGJ. E essa força... Vou deixar essa força outra aí qualquer. Essa força outra aí. Então, se eu pegar e jogar isso aqui, o que que eu tenho? O trabalho total vai ser? Eu pego, jogo esses dois caras aqui, então eu vou ter menos MG integral. O que que dá força peso? Produto escalar com o deslocamento. A força peso, ela só está na direção J. Então, por isso, for menos MG. Deslocamento escalar com isso, J com I dá 0, só sobra J com J que dá 1. Então, aqui ficou TY de Y1. Entende? Com o outro. Ok? Mais... O quê? Como, em princípio, eu não sei quem que é essa outra força, então eu vou botar F, escalar a outra força. 10. Tá? Tá bom. Isso... Qual que é... O que que o teorema do trabalho de energia diz? O trabalho total é sempre igual à variação cinética. Ok? Então, quando você faz essa integral aqui, o que que você tem? O que é menos MG dá Y2 menos Y1 mais... Isso, como eu não sei quem que é essa força, eu vou chamar assim, olha... Isso aqui é um trabalho dessa outra força. Ok? É igual a ΔK. Na aula passada, eu tinha falado, olha, esse negócio eu vou definir que a energia potencial, no caso, vou botar assim, gravitacional, tá? A U já é energia potencial, que é energia potencial gravitacional, que é uma função da altura de Y1. Eu vou chamar isso de MGY. De tal maneira que eu tenho o trabalho total de ficar menos o final, melhor, o 2 menos o 1, que é final menos inicial, concorda? Que, por sua vez, é menos ΔU. É certo? Então, eu vou continuar aqui. Então, isso aqui é menos ΔU, mais um trabalho outra, isso é igual a ΔK. Então, aqui mais um trabalho outra, isso é igual a ΔK. Então, como isso aqui é uma igualdade, eu vou jogar o menos ΔU para o lado e o lado. Aí, o que que eu tenho? ΔK mais ΔU é igual ao trabalho dessa outra força. e ΔK mais ΔU é igual a Δ é mecânico, onde eu também defini, em escala passada, que a energia mecânica é definida como energia cinética mais energia potencial. E é o resultado que eu queria chegar aqui, olha. Foi um finalzinho da aula passada, eu cheguei até, inclusive, a comentar isso. Quando você tiver alguma outra força, que não puder ser inscrito em termos, não existir uma energia potencial associada a ela, O que a gente mostra é que a variação da energia mecânica é igual ao trabalho realizado por essa outra força. Aí você vai falar assim, em que isso aí quer dizer? Olha, se essa força outra fosse atrito, então a variação da energia mecânica ia ser igual ao trabalho realizado pela força de atrito. Se essa força outra fosse alguma força do tipo de propulsão, a força que um foguete faz, da propulsão num corpo, sei lá, no próprio espaçonave, alguma coisa, Isso seria o trabalho ou a energia liberada por aquela explosão. Eu vou fazer um exemplo disso, um trabalho, de um problema com um trabalho, onde a variação da energia mecânica não é igual a zero. Porque o que a gente viu na aula passada? Se o trabalho dessa outra força for igual a zero, ou seja, ou não existir a força, O que você tem é que a variação da energia mecânica é igual a zero. Se a variação da energia mecânica é igual a zero, quer dizer que a energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final, que no caso aqui eu estou chamando de 1 e 2, ou seja, a energia mecânica vai ter conservado. Caso isso não seja verdade, se o trabalho do outro é diferente de zero, Aí você tem, olha, o que é a variação da energia mecânica? Energia mecânica 2 menos a energia mecânica 1 é igual ao trabalho da outra força. Então a energia mecânica 2 é igual à energia mecânica 1 mais essa outra força. Quando ela é conservada, porque isso aqui é zero, então quer dizer que antes é igual a depois. Se tiver alguma outra coisa dissipando a energia, não quer dizer que a energia mecânica depois ela é diferente da energia mecânica inicial. Se esse cara é positivo, ela aumentou. Se esse cara é negativo, ela diminuiu. Tudo bem? Isso é o que a gente chama de conservação da energia de uma maneira um pouco mais geral. Na verdade, o que a gente fala, olha, tudo que a gente faz a conta da energia mecânica, fisicamente, experimentalmente falando, faz a conta da energia mecânica. Calcula a altura, velocidade nesse ponto. Aí você tem lá algum sensor de movimento que determina a altura e velocidade de um corpo caindo. Isso existe, dá para fazer isso com um sonar ou uma onda. Aquele sensor do carro de estacionamento, basicamente, é aquilo. Ele determina a distância usando uma onda sonora ou alguma coisa do tipo. Então, você pode fazer isso e aí você faz essa conta, por exemplo, um corpo caindo, alguma coisa. E aí você vai lá e calcula a energia mecânica depois, em determinada distância e depois no outro. Deu diferente? A diferença... Então, isso é porque tem alguma outra força ali que você não levou em conta. Seja atrito ou alguma coisa ali que está atirando ou roubando ali. Está dando energia e está atirando. Ok? Teve um ano na prova de física 2 que eu fiz uma questão que envolvia isso. Era um satélite que era lançado para fora da Terra. E você tinha lá em física 2 as forças envolvidas. Para que o satélite, para ele sair, você tem que ter alguém dando energia, né? Beleza, alguém tem que estar dando energia, mas ao mesmo tempo você tem dissipação de energia. Porque você tem atmosfera e o foguete, por exemplo, o satélite tem que ser lançado. Ele está andando na atmosfera, então tem atrito. E eu falei no problema seguinte, o foguete tem que sair da superfície da Terra e na altura tal. E aí o fisicador aprende a fazer essa coisa. Porém, ele perde 20% da energia cinética dele. Mas foi zero total. Porque ninguém lembrou que se ele perde energia, essa energia perdida está aqui. Ela tem que entrar nessa situação. E eu falei zero de casarrado, ninguém conseguiu fazer, uma choradeira da nada. Você fez a prova para a gente se arrebentar. Não, foi só uma questão simples, peguei no livro até. Mas, entenderam a ideia? Então, quando você tiver alguma energia perdida, dissipada, alguma coisa que você fala, se ele for perder, tem que se entrar nessa equação e colocar aqui. Porque, normalmente, quando vocês fazem no ensino médio, o que vocês fazem? Olha, conservação da energia mecânica. A energia mecânica aqui é só cinética. Sei lá, aqui é só potencial. Então, você iguala as duas. Não é assim. Tão simples. O que você procura, na verdade, é sempre dissolver. Não tem força de abril, beleza. Se for igual a zero, igual às energias mecânicas. Mas, para a dissipação, não é tão simples mais. Tem que olhar para a diferença da energia mecânica que tem que ser igual às forças de abril. A gente vai fazer um exemplo disso. Bem, ou seja, a variação da energia mecânica é sempre igual ao trabalho de outras forças de abril.